Eu venho namorando esse filme há muito, mas muito tempo, e sempre que eu lia a sinopse e via que muito pouca gente tinha se dado o trabalho de assistir, o filme imediatamente se agigantava na minha frente e me amedrontava ao ponto de eu perder interesse pela obra e ver qualquer outra coisa. E tudo isso se provou ser uma grande inverdade, já que eu conferi o filme e eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que ter visto ele depois de todo esse tempo e com a bagagem cinematográfica que eu adquiri ao longo dos anos, essa foi uma das melhores experiências cinematográficas que eu tive na vida. Porque antes de ver esse filme, eu pensava que ele ia ser algo extremamente difícil e nem um pouco leve de se assistir, devido a esse obscurantismo que certas obras estão mergulhadas. Porque qualquer cinema que não seja o picoclão americano e que tenha meia dúzia de metáforas um pouco mais trabalhadas, é logo taxado de cult ou difícil demais. E bom, eu estava redondamente enganado com relação ao nível de dificuldade dele, porque ele é um filme com metáforas bastante claras que qualquer um consegue pegar numa boa. Mas ele não é nem um pouco leve, já que as temáticas que ele aborda são bastante pesadas e apesar dele ter sido feito em 67, ele poderia ser facilmente um filme de 2018 ou 2019. Eu sei que logo que eu comecei a assistir ele, eu comecei a sacar as metáforas e aquelas imagens recortadas e toda aquela estética abecante que estavam querendo me dizer. Pra mim, a intenção do diretor estava bastante clara e o filme todo é focado em alguns pontos bem específicos e que eu quero abordar com calma, porque são temas extremamente atuais e extremamente relevantes pra esse universo que a obra critica. Herostratus vai nos contar a história do Max, um jovem que leva uma vida completamente desprovida de sentido e que não consegue realizar nenhuma atividade. Ele mora num apartamento alugado e vez por outra pede dinheiro pra sua amiga pra poder pagar o aluguel e sobreviver. No resto do tempo que ele tem, ele perambula pelo quarto, olha o mundo pela janela do apartamento onde vive, fuma, ouve música clássica de vez em quando e, mais uma vez, tenta sobreviver. Logo de cara, nós vamos nos deparar com alguns elementos que vão dar a tônica da obra. Imagens entrecortadas de todos os personagens do filme em diversos momentos da narrativa, imagens de sangue gotejando, animais sendo estirpados, um espetáculo onde uma mulher dança e nos encara e por aí vai. E é muito importante frisar essa palavra, espetáculo. É disso que se trata a coisa toda aqui. Transformar absolutamente tudo em espetáculo, com uma estética totalmente aberrante, com cores e cenas marcadamente fortes e impactantes, que te prendam e não te deixem sair dali. E a partir desses pequenos fragmentos que o filme vai nos mostrar, nós vamos acompanhar os personagens antes e depois de passarem por essa indústria da espetacularização. No primeiro momento, a gente vai ver como os personagens realmente são. Pobres, buscando a luz do sol e um pouco de dignidade para viverem bem. Em outros momentos, nesses trechos que saltam fora da narrativa cronológica do filme, a gente vai ver os seus corpos espetacularizados, suas vidas como algo perfeito, como um digno espetáculo para se apreciar, com luzes, com sorrisos enganosos, onde todos vão ser traídos e o pior, vão ter todos os seus conflitos existenciais postos à venda como meros produtos de consumo barato. Conflitos que vão ser transformados em banalidades e extrapolados até o limite do impossível, levando todos esses personagens a crises existenciais que jamais vão sair. E é do lado de fora desse espetáculo que a gente vai ver uma Londres suja e barulhenta, lamacento, podre, cheia de anúncios de pessoas sorridentes que não condizem com a realidade triste e cinzenta que estamos vendo. É dessa Londres que Max tenta escapar. É desse mundo que Sandy, que vive como prostituta e mal consegue comer e pagar o seu aluguel, tenta fugir. E é também desse mundo que Cleo, a secretária de Farson, um magnata do ramo das comunicações, também vai tentar escapar. Os elementos estéticos nesse filme contribuem para a criação de uma estética onde cada objeto sugere algo incompreensível e avançado ao seu tempo, para que se estabeleça uma clara diferença entre quem vive na extrema pobreza e quem vive na extrema riqueza, ou, nas palavras do próprio Max, para quem está no topo da corrida de ratos. O prédio onde o Sr. Farson, esse magnata babaca das comunicações, trabalha, é repleto de objetos de arte moderna. A sua própria secretária também se veste como um objeto de arte moderna sem nenhuma característica própria. Ela é só uma marionete que foi convertida numa escrava das relações de trabalho. O próprio Sr. Farson é também só mais uma peça decorativa, com trejeitos marcadamente teatrais e que tentam o tempo todo sugerir requinte e classe, onde cada frase pronunciada por ele é repleta de afetação e de um orgulho que é capaz de encher dez prédios como o dele. Por outro lado, o quarto do Max é repleto de jornais nas paredes, armários vazios, janelas sujas, uma cama de ferro estreita na qual mal dá para se deitar. E o resto do filme caminha nesse sentido, onde a gente vai ver ambientes publicitários com uma estética luxuosa, ambientes totalmente decorativos cujo único propósito é impactar os olhos de quem vive fora dessa bolha, mas que no fundo não tem absolutamente nenhum sentido ou função, a não ser de que o público de fora creia que aquilo é o que se necessita para ser alguém na vida. E o Max? O personagem central dessa narrativa é que vai acabar desencadeando essa revolução no comportamento de todos os personagens do filme, só que não da maneira que ele planejou inicialmente, mas de uma maneira muito mais indireta e sutil. Max tem a ideia de falar com um grande magnata do ramo da publicidade, dizendo que tem a melhor oportunidade de negócios que ele já viu na vida. Ele quer vender o seu suicídio, e o Farson, esse babaca da comunicação, pode fazer o que quiser com isso, desde que o maior número de pessoas fique sabendo. E então, depois de sugerida essa ideia, o Farson simplesmente começa a sondar a vida do Max, canto por canto, sem deixar absolutamente nada de fora. Durante todo o tempo que o Max fala, ele exibe um comportamento tão desdenhoso e não dá a mínima para tudo aquilo. E nas poucas vezes que se mostra interessado, é de uma maneira completamente seca, já que todo o discurso analista do Max, todo o discurso de que a vida não faz o menor sentido, de que todos nós fomos em vão, não chegam e nem comovem o Farson. Todas as palavras do Max não fazem o menor sentido para ele, que calcula absolutamente todas as possibilidades que aquilo pode trazer para ele. O discurso é absorvido e é imediatamente convertido em um produto, um produto anti-Max, e que vai contra tudo aquilo que ele quer e ele deseja. Acaba que no fim das contas, o Max topa se instalar em um estúdio que o Farson fornece para ele, e vai ficar ali aguardando por uma decisão. E é nesse estúdio que grande parte do filme vai transcorrer. É nesse estúdio onde a vida do Max vai ser filmada e transformada em espetáculo. É ali onde ele vai ser meticulosamente explorado, fotografado e filmado, e sem nem se dar conta disso. É ali onde ele vai se desiludir do seu próprio propósito e vai ser traído. E enquanto tudo isso acontece, o filme vai começar a revelar para nós a faceta verdadeiramente humana da Cleo, a secretária do Farson. Sendo apresentada no começo como uma personagem completamente desumana e sem nenhuma personalidade, a única opção dela é cuidar da agenda do Farson. O conflito dessa personagem é extremamente bem trabalhado desde os primeiros minutos do filme. Quando vemos ela caminhando por uma rua escura, toda vestida de preto, numa roupa de couro, se apresentando também como essa figura que te avalia, e que depois disso vai te permitir ou não entrar no mundo do Farson, que por consequência é o mundo do espetáculo ao qual ela também pertence. Logo após o Farson concordar em ir adiante com essa ideia do suicídio do Max, ela começa a se questionar por que ele aceitou tudo isso, e se isso que ele aceitou não é um tanto quanto doentio. A partir daí ela começa a dar claros sinais de cansaço, de realmente não estar mais aguentando ver todas aquelas vidas sendo destruídas, sem nem ao menos se questionar o motivo disso. Pois já que é ela quem marca todos esses encontros das pessoas com o Farson, ela começa a se sentir responsável por levar essa gente à destruição, gerando esse conflito na personagem e esse questionamento de valores da realidade dela. Se é correta essa exploração de dramas pessoais, essa espetacularização do sofrimento alheio. E depois de todo esse questionamento, a gente vai vê-la num micro corte de mais ou menos meio segundo, com outra cor de cabelo e com roupas menos extravagantes, ou seja, ela tá indo trabalhar. Coisa que o filme vai fazer o tempo todo com esses personagens, mostrar o antes e o depois de eles estarem inseridos dentro dessa maquinaria da qual muitos poucos vão usar se rebelar ou sequer questionar as coisas. E é aqui também que o Farson começa a dar claros sinais de que abusa psicologicamente dela, já que em um determinado momento ela diz que não quer participar daquilo tudo, e o Farson responde que eles logo vão ver isso, submetendo ela a pressões que cada vez mais vão fazer com que ela se liberte do e tudo isso e tenha uma terrível crise existencial no fim do filme. E bom, voltando ao Max. Ao longo da narrativa ele vai sendo cada vez mais dissuadido e tendo a sua ideia cada vez mais moldada de acordo com os interesses do Farson e da mídia. Toda a conversa gira em torno de que ele deve se suicidar não pelas suas próprias causas, mas sim por causas que chamem mais atenção e que também sejam mais positivas, altruístas e que estejam de acordo com temas da modernidade, pois suas razões são muito pessimistas, diz o Farson. A ideia do Farson é que o suicídio não deve ser representado de forma nenhuma como algo negativo, mas sim deve ser visto como um ato de positividade. Cometer o suicídio porque o mundo está realmente uma merda é algo impensável, e a cara de nojo que o Max faz ao ouvir isso é terrível, pois ele realmente pensa que uma vez dentro do show business, ele vai ter oportunidade de fazer o que ele bem quiser, mas ao mesmo tempo ele é inocente e o idealismo dele é voltado contra ele próprio de maneira bem simples. A forma como o filme trata a questão de como a mídia é capaz de transformar os mais tristes sintomas, que aqui no caso é a depressão e a desesperança de Max para o mundo em ouro, em algo extremamente lucrativo, nós não vamos ter um pingo de alento aqui, mas bem vamos ser jogados num ralo de merda cuja saída não existe. Os sentimentos de traição e desespero atingem picos crescentes conforme a gente vai avançando, e ele não para nem na cena final, que é certamente a mais impactante e triste do filme. Imagina isso, dois magnatas da comunicação estão na cobertura de um prédio discutindo, meticulosamente, como se fosse um simples anúncio de sabão em pó, como deve ser a melhor forma de televisionar e lucrar com o suicídio. Ainda me custa acreditar que esse filme é de 67 e não do ano 2000 ou qualquer ano possível. O Max já não é mais uma pessoa, pois a partir do momento que ele resolveu se doar para um par de empresários, a sua vida não mais lhe pertence e ele não pode mais fazer nada, não pode fazer objeções. Por mais que as suas ideias estejam sendo transformadas em produtos que vão chamar atenção durante alguns minutos, e não vai ser nada além disso. E bom, vocês se lembram que eu tinha dito que a Cleo, essa secretária do Farson, era a melhor personagem do filme? E aqui eu entro também no reino da especulação, já que nessa parte o filme não é lá muito explícito. A Cleo começa a seduzir o Max para que os dois tenham uma noite juntos e transem, o que me leva a crer que o Max seja virgem. A maneira como ele é tratado pela Cleo e a felicidade que o Max irradia são claros sinais de que mais uma vez ele está sendo manipulado sem saber. Estão lhe dando amor, mas logo esse amor vai ser tirado, pois é um amor comprado para um único fim, desiludir o Max o mais rápido possível. É um falso amor. Então, mais uma vez ele é traído, fazendo com que o plano sequência final seja exatamente o mesmo do início do filme, onde vemos o Max correndo e desesperado para chegar até o seu refúgio. Só que agora ele não tem mais para onde ir, pois ele destruiu todo o seu apartamento e o único que ele tem são as ruas e a pobreza, além da mais completa desilusão comum. E não só o Max vai ser atingido por isso, mas a Cleo também, que explode e rompe definitivamente as relações dela com o Farson, tendo uma crise de choro convulsivo, enquanto se pergunta se o Farson está realmente se importando com ela, se ele realmente se importa com ela. Infinitas vezes ela faz essa pergunta. Até que o único que a gente vai ouvir é o choro dela, que talvez não pare nunca mais, pois alguns traumas não se podem esquecer jamais. E bom, esse é o fim de mais um vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham se interessado pelo filme ao menos. Um abraço, a gente se vê na semana que vem. Fui! Tchau!